Júnior Barranquilha 3, bicampeões da Taça Rio 1, jogando em casa na estreia da Libertadores. Como é que é? Bicampeão da Taça Rio? Seus trouxas. Achando que Libertadores é Taça Rio? Tá festejando ainda a Taça Rio? Uma senhora porrada que o Botafogo tomou dentro de casa. Chegou a tomar 3x0. É inacreditável. A partida do Matheus Ponte é inacreditável. Depois do que fez o Rafael nos dois jogos, não era pra ter inventado. Todo mundo sabia, inclusive você que tá aqui me assistindo, que o ponto fraco do Botafogo era a linha de marcação. E eu avisei pra vocês que não tinha como o Danilo ficar fora desse time. Pra mim não me causa surpresa, porque o Botafogo é isso aí que a gente vê, gente. Botafogo, infelizmente, em alguns momentos, em algumas decisões, em alguns jogos, repete sempre o mesmo do mesmo. Repetir o erro é burrice, mas persistir já passou de burrice. Salve, salve, galera! Vamos ir dos botafoguenses! Galera, separei aqui, ó, quatro reações de botafoguenses. Canal Fogão Net, temos aqui também o canal Gigante Glorioso, tem também o canal do André Botafogo, ele tá louco, hein, cara? Tem também o canal da Elisa Martins, Gloriosa! Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho pra não perder nada. As imagens são dos canais que eu acabei de falar, link na descrição como créditos. Se você veio da risada do Botafogo, então, faça isso, tá? Deixa o like e inscreva-se, simbora, vamos lá! Começando aqui com o Bernardo Gentili, do canal Fogão Net. É, rapaziada, bagulho... Tá louco! Ficou feio, bagulho ficou bem feio pro lado do Botafogo, hein? É... Uma senhora porrada que o Botafogo tomou dentro de casa Chegou a tomar 3x0 Ali eu tava achando que a coisa ia ficar mais feia ainda Porque tava um sistema defensivo Completamente bizarro Sistema defensivo só não, o time de maneira geral Porque o time também não soube jogar bola com a bola no pé Não teve absolutamente nada É... Completamente dominado e cozinhado Pelo time do Junior Barranquilla Conseguiu encontrar os espaços com muita facilidade Lógico, jogo condicionado por um pênalti marcado Nos minutos iniciais de jogo Um pênalti polêmico Não tô dizendo que não foi pênalti ou que foi Achei um pênalti polêmico Muita gente vai divergir Uns vão achar que foi pênalti, outros vão achar que não foi É... E aí com 1x0 Pressão O Botafogo se lança ao ataque E lembrou muito aquele 7x1, né? O primeiro tempo do 7x1 Tomou um jogo, pressão Em casa, tem que ganhar, tem que ganhar Se lançou o ataque, tomou 1, 2, 3 É... E não conseguia criar nada, né? O outro time completamente calmo Treinado, sabendo o que tinha que fazer Começou a tocar a bola Gastar o tempo Cozinhou o Botafogo O Botafogo não conseguia nem roubar a bola Pra ficar com a bola E quando ficava com a bola Ficava com ela há pouco tempo Era improdutivo Bola queimando no pé de todo mundo Então foi uma partida, de fato Pra se esquecer É... Não acho que foi uma questão Só individual Teve sim uma questão individual De vários jogadores individualmente Falando melhor O Hugo falha No primeiro gol Posicionamento Depois vários outros posicionamentos Que ele tá... É... Não consegue Não consegue parar os caras Na marcação, sabe? Fraco Defensivamente, muito fraco E... O Hugo, eu tô falando O Walter depois também Permitiu uma enfiada de bola Pro Baca Não fez uma partida ruim De maneira geral Mas foi decisivo Tomou um gol Que ele não tem como Mais uma vez Parece a síntese do Walter Com a camisa do Botafogo, né? É um cara Que... Que... Tu vê que ele tem condições Que ele não é um jogador ruim Mas tá falhando todo jogo Todo jogo falha Dessa vez Porra Perdeu na corrida Pro cara de 37 anos Tomou ele o facão nas costas Aí... Aí fica complicado, irmão Não tem como Não tem como Né? É... E aí... O Mateu Ponte Porra É inacreditável A partida do Mateu Ponte É inacreditável É... Depois do que fez o Rafael Nos dois jogos Não era pra ter inventado o Ponte Não era pra ter inventado o Ponte Era pra ter ido no Rafael Vamos lá, meus amigos Minhas amigas Torcida do Botafogo Botafogo estreia na fase de grupos Da Libertadores Com uma atuação Desastrosa, né? Uma atuação ruim E sucumbiu Ao Júnior Barranquilla Que foi Muito Mas Muito melhor Do que o Botafogo Botou o Botafogo na roda E a grande verdade É que o Botafogo Não entendeu Nessa estreia O espírito De Libertadores O espírito De Libertadores Muitas vezes É você Não apresentar Um futebol Vistoso Como muitas vezes Esse time Tenta fazer Dá pra perceber Que os jogadores Tentam sempre Uma jogada Mais plástica Em vez de fazer Uma jogada Mais simples E o espírito De Libertadores Não é esse Em 2017 A última vez Que o Botafogo Participou da Libertadores Por que o time Foi longe na competição? Porque Entendeu Que pra jogar Uma Libertadores Você precisa Ter um setor Defensivo Muito Coeso Sem uma defesa Coesa Não há como Jogar uma Libertadores Da América Todo mundo sabia Inclusive você Que tá aqui Me assistindo Que O ponto fraco Do Botafogo Era a linha De marcação E eu Avisei pra vocês Que não tinha como O Danilo Ficar fora Desse time Como é Que o Danilo O melhor Marcador Que o Botafogo Tem Fica fora De uma escalação Inicial Nada contra O Gregory Que tá pegando Ritmo de jogo Chegou aí Há pouco tempo Mas você não pode Tirar O Danilo Que tá Desde o ano passado Fazendo boas partidas Defensivamente E Colocar Lucas Halter E o Gregory O Gregory até Não tem nada a ver Com os erros Do Botafogo Não jogou bem Não jogou bem Mas sinceramente Você começar Com uma zaga Com Matheus Ponte E Lucas Halter Pelo lado direito É um desastre Completo E nós sabemos E nós sabemos Que o Hugo Apesar de Ofensivamente Ele ser Sempre uma Válvula de escape Defensivamente Ele Tem problemas E o primeiro gol Contra o Botafogo Nasce exatamente Da mesma jogada De sempre A mesma jogada De sempre O que a gente Vem falando Há um tempão Que o Fabio Matias O Fabio Matias É maravilhoso O Fabio Matias Conseguiu fazer Muita coisa importante O Fabio Matias Conseguiu recuperar Esse time Que não chegaria A fase de grupos Com o Thiago Nunes Alô comunidade André Botafogo Na área Pós-jogo de Júnior Barranquilha Três Bicampeões Da Taça Rio Jogando em casa Na estreia Da Libertadores Como é que é? Bicampeão da Taça Rio? Seus trouxas Achando que Libertadores É Taça Rio? Tá festejando ainda A Taça Rio? Vai ter Laudo Relatório O caralho de asa Que for De alguma Inteligência artificial O chat GPT Ou a Putz Que o pariu Nossa Ele tá mandando Um recado aí Pro John Texter Que gosta de fazer Essas coisas Que diga Que o que aconteceu Dentro de campo Hoje Foi qualquer coisa Diferente De incompetência De arrego De um time Covarde Arregão Froxo E de tudo Primeiro tempo Foi absolutamente Tudo De ruim Que a gente Ontem No pré-jogo Falou Que precisava Ser cuidado Bola Nas costas De lateral De um lado Ou do outro Bola Nas costas De zagueiro Setor Defensivo Um Lixo O que é Como pode Entrar em campo Um time Que se ache Digno De qualquer Que seja No futebol Com Mateo Ponte Numa lateral E Hugo Na outra lateral Pra complementar Lucas Halter Como Zagueiro O que é Quem é O O gênio Que vai me explicar Qual é A intensidade Que você Espera De um time Na Libertadores Com o meio De campo Com o senhor Marlon Freitas Eterno Gregory E Eduardo Em campo Um time Que o Camisa 10 Ou seja Meus tempos A gente falava O número O armador É o Alexander Barbosa Dando o bico Pra frente Pra brigarem Júnior Santos Luiz Henrique Jefinho Savarino O Tiquinho Tudo isso Aconteceu No primeiro Tempo Principalmente E tudo isso Nós falamos Ontem Nós somos Só torcedores Não é possível Que a gente Tenha Tamanha Leitura Da Que é Este elenco Do Botafogo Porque o desequilíbrio A gente já cansou De falar Quando entra em campo A gente vê Que é uma 3x1 3x1 Para o Júnior Barranquilla Fora O baile No segundo tempo Os caras postaram lá atrás Ficaram tocando bola Até o jogo acabar Fizeram Vai ter débil Mental Nesta Daqui Falando Que não foi Pênalti Falando Que o juiz Não deu o acréscimo Falando Que o time Adversário Fez um monte De cera Mete o pé Daqui Agora Aliás Mais de mil Mais de mil Ao vivo Por quê? Na vitória Na derrota No empate Em qualquer situação Pós-jogo Canal Elisa Martins Gloriosa E A estreia Do Botafogo Na alimentação Casa cheia Mas Para mim Não me causa Surpresa Porque O Botafogo É isso aí Que a gente vê Gente Botafogo Infelizmente Botafogo Em alguns momentos Em algumas decisões Em alguns jogos Repete Sempre o mesmo Do mesmo Repetir o erro É burrice Mas persistir Já passou De burrice Você tem Luiz Henrique Me desculpa Eu sou Se eu sou treinador Eu sou treinador Eu quero botar O melhor O cara Está liberado Para jogar Tem que botar Os melhores Né Botava Luiz Henrique Botava Darulio Barbosa Botava O Jefinho Né Botava O Romero Que entrou Né Faltando um pouco De minutos Você tem que colocar O que você tem De melhor Porque você está Jogando em casa Com a torcida A seu favor Não é isso? Isso é o time Que quer Realmente Disputar Libertadores Para ganhar Você viu Rafa Você viu Vontade De verdade Você viu Eu não vi Não vi O primeiro Tempo do Botafogo Foi uma coisa Horrorosa Foi horrível E foi nesse Primeiro tempo Em que o Júnior Barranquinha Aproveitou Veio fechado Né Fez um muro Ali na defesa Né Na sua defesa E o Botafogo Muito óbvio Né Sempre as mesmas jogadas Sempre É chuveirinho É É Tentando bolas Com o Halter Que é péssimo Horroroso O primeiro tempo Desse cara Esse cara é horroroso Né Não valorizando Posse de bola Não valorizando Jogada Não trabalhando A bola Com carinho Não é moleza Né É pressionando Tentando fazer logo o gol Você viu isso O Júlio Barranquinha Muito bem dirigido Foi lá Fez o dever de casa dele No primeiro tempo Ah Mas o primeiro gol Esse pênalti O Malvaro Perdeu de 3 Gente Se não fosse pênalti Seria 2x1 Perdeu do mesmo jeito E aí É falta de competência Não adianta Vou ter uma frase Muito boa Não adianta ter grana Se não tem gana Não adianta ter grana Se não tem gana Raça Vontade É isso galera Tá aí a revolta Dos botafoguenses Elisa Martins Gloriosa Eu Separei aqui pra você também O corte do André Do Botafogo André Botafogo Alô comunidade Gigante Glorioso Aqui é o botafogo Aqui é o botafogo E canal Fogão Net Links na descrição Como créditos Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva aqui no nosso canal E ative o sininho Galera Estou aqui pra isso Pra trazer pra você Sempre O melhor conteúdo Dos nossos adversários Depois que eles perdem Perdeu Vai ter vídeo aqui Tá bom Muito obrigado a todos Saudações E até o próximo vídeo Aqui do canal Fui Tchau